O que você explica, de novo, esse baixo rendimento da equipe, a derrota, o que você tem a dizer para a torcida do Botafogo? Boa tarde. O jogo em si foi um jogo muito mono, com exceção dos 15 primeiros minutos do Chris Schumann, porque ele entrou mais forte, entrou ganhando as bolas divididas, e nesse momento ele, antes dos 15 minutos, com 12 minutos, fez o gol. Depois de fazer o gol, o Chris Schumann atrasou um pouquinho as linhas e deu a bola para o Botafogo. No primeiro tempo tivemos duas situações de gol, uma com o Júlio, uma bola rolada para trás que o Júlio chapou para fora, e uma situação do Bruno José que ele entrou e bateu com o segundo do Bodo Luiz. Foi bastante pouco, uma cobrança no vestiário para que a gente acelerasse um pouquinho mais o jogo, alertamos que o Chris Schumann iria apostar nos contra-golpes, principalmente com o Vinicius, uma transição pelas laterais do campo com o cruzamento e, infelizmente, apesar de ter tido um maior pós-tebola, mas um pós-tebola um pouco infértil no segundo tempo, acabamos tomando o segundo gol e logo na sequência também a expulsão do Bruno, que acabou com a nossa pretensão de reagir. Não tenho muita desculpa para dar não, muito pelo contrário, tendo que assimilar bastante rápido o golpe, porque já temos agora uma semana para trabalhar, temos dois jogos em casa e esses dois jogos em casa, juntamente com o que vai acontecer na rodada de hoje e na sequência, a gente vai dizer o que a gente vai brigar. Nós vamos brigar para uma das quatro vagas do acesso, que é um dos objetivos, ou vamos brigar pela permanência. Eu acho que, primeiramente, temos que cumprir o primeiro objetivo, mas como tem muito campeonato pela qualidade que a gente está vendo na competição, nós aqui temos peças e temos jogadores que podem fazer com que o Botafogo possa ter um rendimento melhor e consiga avançar na competição. Emerson, na sua coletiva passada, você disse que no intervalo perguntou para os caras onde eles queriam chegar na competição, no empate contra o Operário. Só que você não disse qual foi a resposta deles. Pela passividade que o time apresentou hoje dentro de campo, talvez foi uma resposta de que o time está pronto para ficar na meio da tabela? Não, não acredito nisso não. A resposta foi que eles querem brigar, porque nós temos jogadores aqui como o Pará, o Morillo, jogadores experientes que querem retornar para o Botafogo, querem colocar o Botafogo no cenário nacional. Eu tive a oportunidade aqui em Santa Catarina de ser campeão pelo Joinville e hoje quando vou em Joinville, ou até mesmo quando vai lá no Memorial de Joinville e tem uma foto sua como campeão ICR. Às vezes um acesso, ele acaba te marcando, mas um título, ele eterniza. Para uma equipe como o Botafogo, que faz 18 anos que disputa uma Série B, você imagina a alegria que nós vamos estar proporcionando para o nosso torcedor, para a cidade, uma alegria para nós mesmo, como grupo, conseguir um acesso. A gente sabe que não é difícil, mas para que isso aconteça, você tem que... Não é só questão, eu passei para eles e quero aqui chamar uma reforçada. A diretoria do Botafogo está dando toda a condição de trabalho para nós, não temos nada que reclamar, toda a condição de trabalho não nos falta nada, nenhuma condição, nada, nada mesmo. Nós temos uma comissão técnica bastante competente, muito competente mesmo, que prepara os jogadores para o próprio jogo, a gente alerta, fala com os atletas e temos um grupo de atletas comprometido. Só que não adianta só você estar preparado na questão física, técnica e tática, você tem que ter uma força mental muito forte para você formar um grupo vencedor. E não adianta, às vezes, 80% do grupo, 70% do grupo querer. Não estou querendo dizer aqui que 30% não querem, estou dizendo que é mental, é acreditar que dá. Então, veja bem, vou fazer um comparativo. Nós tivemos um jogo contra o Peralho em casa, que nós fizemos o gol e a equipe retorcedeu um pouquinho. Hoje, nós tivemos 68% de poste de bola, nós fomos para cima do que o Silma tentamos, mas falta aquela jogada individual, aquela ousadia, ter um pouquinho mais de coragem para tentar uma enfiada de bola, um chute. Nós finalizamos sete vezes só para o jogo. Muito pouco, muito pouco para uma equipe que tem a qualidade que nós temos aqui. Seis para fora. Seis para fora, exatamente. Então, a gente vem batendo na tecla, vem fazendo trabalhos com os jogadores, vem reforçando muito a questão mental. Ontem, eu acho que você estava no treinamento lá, no treinamento antes da viagem para Capa Cristiúma, onde eu fiquei com o Emerson Lunes, que é meu auxiliar, que foi trabalhando com não relacionados e o pessoal do banco, e eu fiquei lá conversando com os atletas, alertando para eles como é que o Cristiúma ia se postar. E aí você vê, no semblante deles, que eles querem acreditar. Então, o que eu peço aqui é que o torcedor continue acreditando. Cabe eu, como comandante, eu estar cada vez mais mobilizando o grupo. Porque a competição ela está aberta, ela está muito aberta. Se nós tivéssemos ganho o jogo do Operário, e nós ficamos a 30, 40 segundos de vencer o jogo, a gente estaria no G4, a gente entraria no G4 nessa rodada. Se vencesse hoje, seríamos daquilo que se fosse no G4. Então, está muito próximo, depende de nós, mas nós temos que chegar no nosso limite, buscar o nosso limite. E esse grupo aqui, eu penso que não chegou no limite não. Eu, como treinador, eu tenho que extrair mais, e eu vou extrair mais desse grupo. Muito bem. Você sabe que é um jogador versátil. Era um lado bom para a gente apoiar ali. Eu trouxe o Júlio para o lado direito, juntamente com o Bruno, para a gente ficar com o lado forte ali. O Marlon não estava conseguindo mais triangular, sair um pouquinho mais. Então, eu pus aquele lado forte ali com o Bruno e com o Júlio. Depois, na sequência, o Diego entrou também para fazer a jogada de velocidade lá de cima do Marlon. O Marlon é um jogador que tem muita qualidade, mas ele tem uma deficiência um pouco na marcação. Ele é um jogador um pouco pesado. Mas, infelizmente, na sequência houve uma precipitação, uma falta. Isso aí você não pode contar. A partir do momento que o jogador tirar, tomar o cartão, você tirar. Então, eu corri esse risco. E não foi, se fosse por uma jogada individual, por um direito que ele tomasse, não. Mas foi uma falta que ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro depois do treinamento e acabou fazendo uma falta que ocasionou a expulsão dele. Em relação ao que disse o Bruno Moraes na saída do Gramado, ele falou que o time não é o elenco todo que está com o pensamento de Série B. Meio que a galera está... Alguns estão entrando desligados. Série B é pegada, é volume de jogo. E a gente tem percebido realmente essa passividade em alguns momentos do jogo. Você dizia nos jogos anteriores que o Botafogo fazia o primeiro tempo bom e o segundo tempo ruim. Hoje não deu para salvar muita coisa nos dois tempos. Como reverter psicologicamente esse fator nos caras? Bom, veja bem. Depois eu vou ver a entrevista do Rubinho José, do Rubinho Moraes, né? Exato. Rubinho Moraes. Veja lá dentro da cabeça quente e acaba falando algumas coisas que não condizem com a realidade do grupo. Nós temos um grupo que ele quer, mas assim... Deixa eu ser bem explicativo aqui. Nós temos poucos jogadores no grupo do Botafogo que já venceram alguma coisa nas vidas, sabe? Que foram campeões. E um caminho para você ser campeão, às vezes, é um caminho espinhoso, dificuldade. Então, é um grupo que está maturando. Eu não vou dizer aqui que é um grupo A, um grupo de jogadores experientes, não é? Mesmo os jogadores mais jovens, eles têm uma certa rodagem. Mas aí você tem que formar o grupo, você tem que formar grupo, não é? Às vezes, dois, três... Dois, três, às vezes, não conseguem fomentar essa energia em todo o grupo. Então, é uma coisa coletiva que eu estou cobrando deles. É uma energia que tem que sair de dentro para fora. E, às vezes, não vai ser com grito, não vai ser com tapa na orelha. A gente conversa, dá exemplos, conta histórias para eles. Chega, às vezes, a ter uma conversa um pouco mais forte, conversas individuais. Então, a gente está tentando despertar isso aí. Porque essa oscilação emocional, que está, às vezes, me tirando um pouquinho o sono, né? Porque a equipe, ela vem evoluindo, ela vem mostrando um bom futebol. Uma sequência de três, quatro jogos, às vezes, faz um primeiro tempo ruim, faz um início de jogo ruim que acaba prejudicando. E acaba fazendo com que a gente não consiga os resultados e a pontuação que faz com que a gente se estabilize, principalmente no grito de cima. Mas estamos próximos do objetivo. A gente olha ali para a tabela e vê que nós temos condição. E cabe a eu, como eu volto a dizer para vocês, novamente, quando nós nos apresentarmos na segunda-feira, sentar, cobrar, conversar e encorajar o grupo. Porque nós temos condição. Eu estou sendo repetitivo aqui, eu já falei isso várias vezes, mas preciso um pouquinho mais da questão interna e emocional do nosso grupo. Emerson, é só para finalizar para a minha parte, eu queria entender o seguinte. Você vê que o Botafogo ainda não está pronto para jogar com um esquema de dois meias, o Nádio, o Murilo Henrique, como jogou boa parte desta Série B. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Bom, se a gente... Pode acontecer, como já aconteceu sob o comando Roberto Cavallo, como aconteceu no meu comando ministro da competição, mas o que eu percebi, o que eu detectei é que o Nádio e o Murilo, eles ocupam o mesmo espaço. Volto a dizer, essa formação com os dois, eu posso repetir, posso dar uma aprimorada, mas eu perco um pouquinho de velocidade. O que está acontecendo é que a gente está chegando na intermediária do adversário e está faltando um pouquinho mais de agressividade, né? Então, às vezes, não é nenhuma questão de postulamento estar com meia, com dois meias, porque o Malo, ele consegue, às vezes, articular um pouquinho o jogo. Nós temos volantes que passam bem a bola. Parar, ele tem uma boa passagem pela lateral do campo. E também, incentivando o Lucas Mendes também, né? A apoiar. No jogo lá passado, ele fez duas, três jogadas no primeiro tempo, porque, no segundo tempo, ele não conseguiu repetir. Então, eu vejo que são dois jogadores que têm a qualidade, mas eu tenho, às vezes, que encaixar eles na melhor formação, para que a gente confie que uma equipe sem a velocidade necessária para o adversário. O Emerson, um detalhe que eu queria tratar com você, você sempre vem, você assume, à frente das câmeras de todos os jogos que o Luiz Botafogo não vai vir, você fala, responsável é de mim, e você sempre cita que o Botafogo dá todas as condições. Mas, também, sempre cita passividade, sempre cita ansiedade. Com um grupo que a gente já até falou isso em entrevista com você, um grupo experiente, que acho que não cabe mais ansiedade, um jogador de 28, 30 anos. O que que falta para esse grupo dar resposta? E já emendando também, é ocasional, é uma, vamos dizer assim, uma coincidência, você só muda a equipe nos 15 minutos do segundo tempo. Isso também é planejamento, até os 15 minutos do segundo tempo não mexe. O que que falta para esse time realmente responder ao que você quer e também porque que só muda nos 15 minutos do segundo tempo? Então, aí, aí, se você pegar todo o histórico, lá no, lá em Recife, por exemplo, a gente venceu no intervalo, e outros jogadores venceu no intervalo do jogo também. Às vezes, é, é, eu tenho que esperar a reação da equipe, conversar, não adianta você, às vezes, precipitar uma substituição, entender o que vai acontecer, daqui a pouco a gente planeja uma coisa e volta, empata o jogo, ou daqui a pouco tem uma lesão, como teve o caso do Darlene ali, Darlene sentiu uma lesão de joelho. Então, daqui a pouco se eu tivesse precipitado e queimado duas substituições em intervalo, uma eu daqui a pouco ficaria sem nem o que fazer. Então, é, é, tudo bem pensado. Quando eu vou pro jogo, eu tenho na minha prancheta exatamente o mapa da substituição, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, já tá tudo mais ou menos planejado, né? E essa questão, às vezes, de estar...